É pena que você pense que eu sou seu escado Dizendo que eu sou seu marido e não gosto de ti Com as pedras de móveis na praia eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe Eu não vou de viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas duas Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender quando a gente aceitou a mentira Parem nos pais aquilo que o Marley falou Porque quando eu jurei meu amor eu traia a mim mesmo Hoje eu sou que ninguém cresceu É feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas duas Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar